Ele tá magrinho assim, precisa de boleto Precisa de um banho, pois seu cheiro ninguém mais aguenta Paulo Balanço, bem-vindo em sua motoneta Paulo Balanço, é chegado numa vaca preta Arranjou uma namorada, uma gatinha, um tremendo avião E deve ser sacada às vistas ou ter um bom coração Paulo Balanço, bem-vindo em sua motoneta Paulo Balanço, é chegado numa vaca preta E ele tava na sala, deitado no sofá, comendo lasanha Mas ele gosta de cantar Paulo Balanço, bem-vindo em sua motoneta Paulo Balanço, é chegado numa vaca preta Ele toca contra baixo numa banda que é um esculacho E vai vestindo de bombeiro de mulher e diz que é muito macho Paulo Balanço, bem-vindo em sua motoneta Paulo Balanço, é chegado numa vaca preta E ele tava na sala, deitado no sofá, comendo lasanha Mas ele gosta de cantar Paulo Balanço, bem-vindo em sua motoneta Paulo Balanço, é chegado numa vaca preta Paulo Balanço, bem-vindo em sua vaca preta Paulo Balanço, tá de olho numa motoneta Pedum, 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 pedum Tchau, tchau.